Neymar, veja bem, você virou zoeira mundial com suas quedas. Tem até campeonato de rolar em campo fazendo careta e propaganda... Eu sei, Hugo, não pisa. Eu quero saber como fica meu faturamento publicitário, entende? Isso foi ruim pra minha imagem? Isso te reposiciona. Vamos aproveitar a onda e faturar com ela, se é que você me entende. Não, explica. Um action figure, por exemplo, vai vender igual água. Mas esse já é meu boneco oficial. Sim, mas a gente tirou a base. Então a criança se diverte tentando fazer você parar em pé. O desafio é ver se existe um ponto de equilíbrio. Não, detestei. Bola, bola do Neymar. E isso? A ideia é imprimir uma foto sua caída e fazer com o plástico mais liso. Assim ela rola, rola, rola e não... Cara, você tá me zoando? Esquece os brinquedos. Eu quero continuar patrocinando produto pra adulto, como sempre. Desodorante. Ah, legal, tô dentro. Que desodorante? How long, você vem impresso deitado na bolinha. Não entope nunca e... Onde você vai, Neymar? Neymar, volta. Volta, Neymar. Brinquedo não, já disse. Mas esse pode ajudar a reposicionar a sua imagem. Olha, João Bobo. Boa, João Bobo nunca cai. E a foto tá bacana comigo aí em pé. Né? Deixa eu dar um tapinha nele. Ei, o que tá havendo? Eu... Desculpe, Neymar. Só pode ser problema de fabricação. Tá bom. E aí... E aí...